Olá minha gente, bom dia! Eu tô aqui na tradicional Feira da Glória. Eu vou caminhar aqui por toda a rua e vou mostrar pra vocês a tradicional Feira da Glória. Mas deixa eu localizar a gente aqui, né? Os arcos da Lapa, não dá pra ver daqui, mas os arcos da Lapa estão a mais ou menos 600 metros nessa direção. Aqui é a Praça da Cinelândia. O aeroporto Santos Dumont naquela direção. Aqui é a Praça Paris. E nessa direção a gente vai para os bairros do Flamengo, Botafogo e Copacabana. Tá aproximadamente uns 8 quilômetros daqui, o bairro de Copacabana. Mas vamos entrar na feira. Ainda é cedo, não tem muitos compradores. Mas a partir das 10 horas da manhã, deve não. Vai ter uma quantidade enorme de pessoas aqui vindo comprar. Por aqui, bem? Vamos entrar no Caralho. Aperto na Ana E o rural Aperto na Colóquia Aperto na clínica E o país Oделante é o seu restaurante Com o recharge E o arco E aí Caralho O que vai entrar? Olha o zero E aí Ah R Grab backpack Auch É O estado do Brasil Olha que pariu Ó, DVD DVDs Câmera de filmar Fala, gente. Bom dia. Tranquilo, cara? Mostrando a feira aqui para o pessoal. Olha, muito disco e vinil. Para quem é colecionador, isso aqui é um prato cheio, pô. Está mais vinil aqui, olha. É... Tinha do Agui, é bom sem gás, hein? Está embora, né? E aqui começa a feira livre. Ovos jumbão, R$7,99. Está barato, hein? Vixe. Dá um abraço aqui para você, meu. Dá um abraço. Dá um abraço aqui, pô. Isso aí. Dá um abraço aqui, pô. Dá um abraço aqui, pô. Dá um abraço aqui, pô. O que é garoto? Eu vou se revelar para São Jorge. E aí, pô. A CIDADE NO BRASIL 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 BAM DEMAIS A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL